Oi gente, tudo bom? E aí galera? Eu sou o Luca. Eu sou a Amanda. E nós somos... O Bebê TV! Tingu, nós estamos aqui com o menino do Tau! Eles não sabem ainda, mas nós estamos na época de São João. Então eu vou ensinar pra eles algumas expressões nordestinas e um pouco de quadrilho. Então vamos vendo o que é que isso vai dar. Inclusive, eu também não sei nada disso, né? Então eu... укажir o Paulista, presen helped. O Paulista, eu falo, que eu não sei, mas não sei nada disso. Eu não sei... Então é muito interessante, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele tem uma trinta de todas. Há uma trinta de todas, em. TEC. 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 Em. TEC. Em. com o cara de líder Olá, cara de jovens pelo pai Olá, cara de livro o JS E aí tem o cara de jovens Como estão indo até eles? Olá, cara daurpada de jovens bem aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você viu isso aqui? Sim, sim, sim. O que foi? Ah, eu estou muito bem. Ah, eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu estou indo para o mesmo tempo. O que é isso? Desculpe, desculpe, desculpe. Ah, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. O que é que você quer dizer? Samba. 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 O que foi? Eu tive um pouco de brazils para alguns anos. Eu tive um tipo de fães que me acompanharam de reino, e ter uma espécie acima, e ter uma espécie me amarelo, e ter uma espécie de lembrança. Eu tenho um tipo de brazils muito grande. Eu tenho um tipo de brazils muito grande. Eu tenho que ter um tipo de torno de reino, eu tenho um tipo de boteiro, e o boteiro... Não. Não. Mas tem um pouco de diferença. Um pouco. Um pouco, um pouco. Mas agora é o seu primeiro ano de 2017. São João. São João. São João. São João. São João. Ou é o Fast Jun. Fast Jun. É fácil. Sim, sim. Ok, sim. Então, vamos... Tio? Pio, Pio. Pio, Pio. Pio, Pio. Pio, Pio. A MASH. 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 Primeiro, o que é meu nome? Som-me desvulhado Som-me desvulhado Som-me desvulhado Eu amo muito isso Aima, somos desvulhado Som-me de la Friana Friana, Friana Friana, Friana Fala a basta, tem uma bolsa de grito Som-me desvulhado Isso é um prazer Som-me desvulhado Som-me desvulhado Eu amo 5 horas a dia Se você gostar, pode ser Som-me desvulhado Som-me desvulhado Como você gostar, pode ser Som-me desvulhado Ah, nossa vida. O que eu recebo��o? So cool, yeah, a mesma coisa. Agora é como o comentário mas novo. . 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 pois é uma sessão de seriedade para nô. Então, essa é a sessão de seriedade, e a primeira sessão de seriedade. Você tem a total de três eam sendo disponível. A segunda série é o S.O.A.M.E.D.O. No jam. Azem é a maul para a fã. Morpire É isso que a gente tem que achar? Morpire Morpire, porque a gente não entrou. Morpire 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 So is better! Morpire 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 Não tem nada O que? O que? O que? O que? O que? Os principais são no gem No gem Empires score Morpire Morpire Minha Morpire Adzo No champagne Não Não Si A täato No capir No viabil ... ... Ayo não se apa. Falei, Falei? Ayo é assim que não se apa? Falei não se apa? Falei não se apa. Falei ao cara do cara do cara? Falei no se apa. O que eu tenho que fazer? Nossiak 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 Énba, énba Ah! Ouuu! Tem que ter lugar. Nossiak 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 Isso é um grande Doce dos que novos Nossiak 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 A gente tem que exatamente bem. A gente tem que trocar de Pusas e Vônia, e aí. Além disso, eu vou fazer dois anos de São Paulo. São Paulo, desde São Paulo e Pusas. Eu não sei se você sabe, mas... Então, quem é o Pusas e Vônia, a gente tem que me chamar de Pusas. Eu vou fazer isso aqui. Se eu forneço. É isso aí. Aqui é o seguinte. A gente tem que ir pro lado. Então quando a gente tem na Pusas e Vônia, o que é que a gente tem? Eu vou fazer alguma coisa nova Ah, é? Como mais? É isso a gente deve ser Algunas pessoas begeç分 Então, a gente está indo e aí... Porque ele não consegue... É... Eu não consigo atirar... Eu não consigo atirar... Eu só tenho um amigo que ele tá... Ah, o que... Eu também... Eu sempre falo! Ah, eu não consigo atirar! Ah, eu consigo atirar! Eu sou eu, ele sou eu! Ele... Quem você tá se achando? Eu sou ela, eu sou eu! Eu sou eu! Uou... 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 Eu sou eu, cara... Eu sou eu, cara! Eu sou eu, cara. Ah, eu sou eu. Eu sei... Eu sou eu... E aí É muito bom E aí Eu tenho que ter mais tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tempo. E aí E aí Fala daqui E aí E aí Fala cause Tiago E aí E aí E aí A pico é muito bom. Hoje é o que... São João João, que é um dia que está aqui. Ah, o dia? Hoje é um dia... Bom dia, bom dia. Então, depois eu vou fazer um dia. Você é bom dia, né? Bem, bom dia. Jéssine! Jéssine! Ah, vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três! É! Mas isso é tudo o nosso topo do mundo. Ah! Éma! 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 Eu acho que isso é muito bom. É! 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 Então, eu vou fazer uma música. Ah! Ah! Oi, gente! Aqui é a Mária! Mária! É! Quem mora aqui na Coreia foi obrigada por vir dançar comigo. Obrigada! Tudo bem? Eu vou ficar rodando. Olha pra você! Uau! Uau! Ok! E o que é? O que é? O que é? O que é? Tá certo! Um. Ok, ok. Um. Vamos lá! Aqui! Aqui! Ok? Ok, ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ah, ok. Ah, tá? Ah, tá? Hoje é bem. Agora é chum. Ok, ok. O que é que é isso? Eu tenho uma música que eu tenho um homem, mas os homens sempre estão com um homem. E a gente tem uma música aqui e aqui. Aqui! 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 Aqui, aqui! Aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! 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 Ok 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 Em minds não88 Onde está bom? Não é é itííííííííííííííííííííííííííííí ahí ela está 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 a tímida 不能 x2 Se você fizer um vídeo, você vai voltar! Se você fizer um vídeo, você vai voltar! Agora eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Agora a gente vai para a segunda parte. Vai dar pra bater o tempo. É isso aí. Tá boa, tá boa, tá boa. A gente se eu não conseguir. Vamos lá. Ok. Ah, a gente não conseguir. Ah, a gente não conseguir. Ah, a gente não conseguir. Ok, ok. Ah, olha aí. Ah, olha aí. Wee. Uh, 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 uh. Ah, ok. Aplausos Todo mundo aqui virou nordestino, galera Eu tô muito orgulhosa Esse é meu papel na Coreia A Quadrilha de Minas é diferente, tá gente A rua Cláudia, senta lá Então assim nós terminamos o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal. Seguir os meninos e ouvir a música nova deles. Tá certo? E aí, já está todo mundo feito com os randos, vai todo mundo. Não foi só claro. Como. Nosso time de constato, os mundos dekenco, e-mail, como aprender, tenho um pouco de desconhecimento. Então vai chegar agora. Vocês vão ver isso aqui com a verdadeira. Eu sou mais Shima vibra. Eu adorado com prazer com a Plank. Sim, eu mesmo com a câmera. Eu acho que a gente está fazendo isso. E a gente está fazendo isso. Nós também estamos fazendo isso. Então, nós também estamos fazendo isso. Eu acho que a gente está fazendo isso. Eu acho que a gente está fazendo isso. Obrigado! A gente vai fazer um abraço mais do vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever e se inscrever no canal. E a gente vai ver a música deles. Tá certo? Beijo! Tchau! Tchau!